Música Eu acho que tirar a imagem da mulher com relação a mãe que faz comida para os filhos Que não tem nada de errado Mas hoje a gente precisa conquistar esse espaço de comando dentro de uma cozinha Música Véspera de feriado e que grande oportunidade para a gente usar nosso aplicativo Duo Gourmet Que nessa altura do campeonato você já tem que conhecer Não conhece? Não tem problema que a Tia Bel vai te falar um pouco sobre ele O Duo Gourmet é um clube de vantagens de gastronomia Então tem uma lista de restaurantes maravilhosos Tem no Rio, tem em São Paulo Você baixa o aplicativo, você seleciona o restaurante que você quer ir E na compra de prato principal você ganha o outro de graça Então assim, no mínimo você vai ter um descontar de 60, 70 reais E o mais legal é que só tem restaurantes maravilhosos como o que eu estou hoje Que é a Cave Nacional, que não é bem restaurante É um lugar, uma cave de vinhos nacionais Então só bebida nacional, brazuca, aqui em Botafogo Está lotado Estou muito feliz porque é um trabalho diferente de uma assinatura Mas usando o meu link você não precisa pagar Você entra lá, dá um confere, escolhe o restaurante que você quer ir E depois agradece a Tia Bel Olha o Fabê que os alunos da Pai fizeram O projeto desse professor lindo e maravilhoso Dá oi Fabinho Você estuda que período? Eu estudo a tarde, Fabinho Você pode participar também? Uma comida maravilhosa e uma bebida maravilhosa E o do Gourmet trouxe a Cave Nacional para essa lista Então se você quiser, você usa o meu link Para conhecer um pouco melhor o do Gourmet Que por ser um clube você paga É o contato com a levedura Então a gente fica um pouquinho mais cremoso Mais fácil, mais palatável Muito agradável e fresco Então manda barra Obrigada, Samuel Fala oi Samuel, me explica como é que a gente vai começar a noite de hoje Vocês vão começar a normalização de ostra com espumante Esse é um espumante da Via Piano Esse é um flores da Cunha e do Rio Grande do Sul Ele se chama Via Piano 92 Porque ele tem 192 dias de outono Oi, bebê Bio Oi Ai, Jesus Mini croquetes Não sei lidar E hora dela Da conta E olha que demais Como eu já mostrei para vocês antes Olha o desconto 43 reais Que foi o arroz de pato O prato principal com o menor valor Então a gente pediu dois pratos principais O risoto Aqui E o arroz de pato E o risoto custou 46 O arroz de pato custou 43 Então ele sai fora da conta Por isso que o Dua Gourmet vale muito a pena E queria, antes de me despedir Deixar os parabéns aqui Para a Cave Nacional Olha só que demais Tem um espaço Um tablet Para você dar sua opinião sobre o espaço Enfim Um serviço diferenciado Obrigada pela gentileza Foi demais E agora Vou me acabar Com a sobremesa E agora Deixar os parabéns aqui E agora SUizione